Bom dia, é um suco de laranja e um pão com ovo. Um pão com ovo? Isso. Nunca comi um pão com ovo? 10,50. É, crédito. Caraca, mano, bilionário tá pagando no crédito, velho. Eu nunca, nunca, nunca comi um pão com ovo. Onde tem pão com ovo aqui em São Paulo? Não tem pão com ovo. Não tem pão com ovo, velho. Mas cara, em 10,50 um pão com ovo e um suco de laranja, mano. Cara, não sei, nunca comi pão com ovo. É pão com o quê? Com ovo mexido? Com ovo frito? Como é que é esse pão com ovo? É com ovo mexido? É pão com ovo mexido? Cara, mas tem gosto isso aí? Nossa, nunca comi, mano. Nunca comi. Aqui é misto quente que a gente come. Aqui é presunto e queijo. Receita de pão com ovo. Pão e ovo. Mas como que você fez o ovo? Ovo ou mexido ou só fritar e colocar no pão. Mas aí é diferente. Porque quando você fala um pão com ovo, você tá falando um pão com ovo mexido ou um pão com ovo frito? Mano, não tinha isso na minha escola, nem nas cantinas. Aqui em São Paulo não tem isso. Aqui em São Paulo é misto quente. Eu vou mostrar pra vocês. Quando é o próximo dia que eu for fazer, a gente vai nas padocas. Não tem pão com ovo. Não tem. Não tem mesmo. Pão com ovo bala. Deixa eu ver. Esse aí tá aqui. Ai, que coisa esquisita. É isso aqui? Que porra é essa, mano? Nossa, eu achei que era um pão de forma com ovo mexido. É assim? Tem tomate? Nossa, velho. Que bizorro. Caraca, eu nunca comi mesmo. Caraca, eu nunca comi mesmo. Nossa, velho. Obrigado.